Oi leitoras lindas, tudo bem? Eu tô indo pro Rio de Janeiro, ó, com as malas aqui, duas malas, e eu estou indo com a galera do F-Hits que a gente vai cobrir essa semana, e eu só vou embora domingo que vem. Tá tudo bem, até que você vai que o seu barque é imediato, toda vez que eu vou atrás da família, eu tenho que ir correndo. Oi galera do F-Hits, acabei de chegar no Rio, tô muito animada pra essa semana que vai ser cheia de conteúdo, de jogos, de espírito esportivo, que eu quase não gosto, imagina? Tô muito animada e tô convidando vocês pra ficarem aqui coladinhos com a gente, pra uma semana incrível, cheia de trabalho. Um beijo! O que que acontece quando você tá muito feliz? Você pula, 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 pula! A look temporada é finita! Gente, o que que poderia ser mais bonito? O que poderia ser melhor que isso? Tem uma precisa só pra mim, vou aproveitar que não tem ninguém na casa. Tem um momento pra gente deitar e se divertir. É piscina em todo canto, a boia foi a boia rosa, a boia mais requisitada desse tempo. Nossa, na última semana as meninas se divertiram muito com essa boia. Aqui é a nossa cozinha, tem espaço pra fazer brigadeiro, pra se divertir, pra conversar, pra fazer reunião. Olha aqui, tudo super organizado. Essa é a parte externa. Agora vamos entrar pela frente, né? Workout. Sejam bem-vindas, de mentira e todas lindas. Olha a nossa sala. Obrigada, Biscoito Globo. Obrigada, Marte Leão. A look temporada, parte da família Romulo. Acabamos de ganhar a medalha. Seguida, medalha de praça, medalha de bronze. Você acha que cabe gente aqui nessa sala ou não? Fala pra mim. Vem aqui, eu vou terminar de te mostrar, mulher. A nossa sala, bar, temos uma cozinha linda. E vamos subir, vamos. Vem. Subi uma escada. Subi outra escada. E sejam bem-vindas ao meu quarto. Olha. E sempre bem recepcionada pelos parceiros que estão com a gente nessa semana. Olímpicos, Granado, Trousseau, Coressa. E olha só o closet que eu vou montar pra mim, mulher. Tem um espacinho aqui. Eu vou colocar as minhas roupas aqui pra deixar tudo organizado. E, claro, que não poderia faltar, né? Sabonete carioca da Granado. Essa linha da Granado é aquela que eu uso. Já sabe, né? Aquele perfume que eu amo. Que tá toda cheirosa. E olha como o nosso banheiro é mais lindo. E muito mais cheiroso com a Granado, né? Aqui, ó. Ó, tô aqui. Essa linha carioca é aquela da minha coluninha que eu uso do jeito. Eu já mostrei em vários vídeos, sabe? Então é aqui, ó. Yuhuuu. 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 Momento bagunça no quarto da produção. Olha aqui, ó. Todas as roupas dela. Olha a bagunça. Eu também quero um pouco, Lala e Gabriela. Oi, leitoras lindas. Amarem. Um beijo. Amo vocês. Oi, leitoras lindas. Tudo bem? Gente, olha quem tá comigo que vai dividir o quarto. Oi, gente. A Nanda. Vocês conhecem a Nanda, da dupla carioca. Sigam aí ela no Instagram e tudo, que elas dão muitas dicas fitness. Vocês vão gostar. Eu tava contando pra ela. Ai, meu Jesus. Sim. O que a gente faz aqui? Vamos resolver esse problema, amiguxa. Vamos. Olha que style. Eu tava contando pra elas que eu faço vários videozinhos fitness no Instagram. E que eu parei. Aí, agora, pra eu voltar, já que vocês estão reclamando tanto, eu vou pegar elas, vou me inspirar e vou... Vai ser essa semana, gente. Vamos lá. Treinar, 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 treinar. Vamos com tudo, na praia. Beijo seguendo, gente. A Nanda vai dividir o quarto comigo. Então, eu vou mostrar toda a nossa bagunça depois, tá? Tchau. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Feliz. Mulher tem até bolo de chocolate. Olha essa mesa, que coisa mais linda. E aí, acabei de chegar. E eu tô indo conhecer o QG, do FHits. E aqui também fica a Pop-Up Store, a lojinha, que é onde a gente usa, as roupinhas que a gente usa, tudo, vende tudo nessa lojinha. E eu mostro pra vocês, tá? Olha como tudo é lindo. É aqui, olha. Aqui acontece a nossa mesa redonda, o bate-papo. Aqui temos olímpicos. Olha, todos os tênis lançamentos aqui. A gente recebeu isso aqui também. Aí temos aqui, olha. Alguns looks de Pompeia. Olha que linda essa parede que a Granada fez. Acabei de chegar no spa. Olha como é lindo aqui. Esse é o vestuário. Olha ali, olha a casa. Ali na frente. Ele é tão lindo aqui, deixa eu mostrar. Ó, aqui mais uma área. Tem vários produtos da Granada aqui. Aqui duchas pra gente tomar banho. Sabe? Pô, isso não. Essa é a mensagem? Sim. Aqui cuidada de relaxamento e tem uma água aromatizada com as ações. Obrigada, meu bem. Um momento princesa. Não sei se quer ir deitadinha, tem até frutinha se eu quiser. Mas eu não quero. Já comi ovinhos. Peguei o flash aqui pra vocês conseguirem ver. Olha como a sala é escurinha. Aqui a gente já entra falando baixinho. Não sei se é porque já tá tudo baixinho mesmo. Fica tudo, a luzinha toda escurinha. A gente já fica falando baixinho. Nossa, é muito cheiroso. Olha. Vai embora, gente, agora, tá? Gente, foi simplesmente a massagem mais maravilhosa da vida. Foi muito bom. Agora a gente vai fazer um bate-papo com o Pinterest, que é uma rede social que eu quero muito começar a usar. Olha, ele tá fazendo a minha escova. Olá. Gente, tô escovando meu cabelo, tava enorme, tava péssimo. Não sei porquê, hoje é a cor do revoltado com a vida. E depois eu vou me maquiar. Eu tenho fotos pra Olímpicos e depois eu tenho mesa redonda com Rodrigo Lombardi. Gente, olha, pronto, né? Eu tava o vlog inteiro, feia. Toda ferrada. Colheira. E daí agora melhorou, né? A pessoa fez uma maquiagem digna de Mariana. E eu tô aqui com o body da Olímpicos. Eu vou fotografar com Olímpicos. Eu tava falando pra eles. Toda vez que eu vou fazer trabalho, me elogiam que falam. Nossa, menina, eu vou ser rapidinha. Aí eu fico toda feliz. Aí hoje, a primeira vez que eu vou fotografar com eles, eu esqueço a camiseta principal que a gente ia fazer uma foto pra vocês, que tem o meu nome atrás. Uma camiseta que a Olímpicos fez pra gente personalizada. E eu falei, ai, que saco. Agora vamos falar que eu sou enrolada. É lindo o espaço onde a gente vai fazer foto, ó. É na piscina. Muito, muito vento. Beijo. Já estamos prontas. Olha quando a maquiagem vem o tanto que muda. Presta atenção. Olha aqui. Fala, Mari. Ela tá com um cantinho iluminado aqui, depois um laranjinha, depois um marrom. Fecha o olho. Alá, mulher. Tá todo mundo aqui já. A gente tá esperando o Rodrigo Lombardi. Tem recado pra vocês. Oi, leitoras lindas. Tudo bem? Que máximo. Muito bom. Hoje o nosso QG foi com o Rodrigo Lombardi. Beijo. Então, e assim, a Olímpicos Temporada é o braço brasileiro da Romoê. Então, vamos lá. É, ouro. Esse aqui tá mais feliz. Eu tô. Estando igual um louco. Uh, Brasil. Acabei de sair do banho, time. Tá tarde. São quase duas da manhã já. Fiquei assistindo vôlei na televisão. Batendo papo com o pessoal que trabalha comigo. E vi medalha de ouro, Thiago Brás. Que foi lindo, emocionante. Quando era de dar tchau, mulher, que eu me levando pra mais trabalho. Tá? Não sai do vlog, não. Fica aqui comigo. Beijo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. E aí? Já tô maquiada, com o cabelo meio louco, a cor do rebelde. Ixi, acho que não tem como sair por essa placa, não. Não consegui abrir. Eu tô procurando fotógrafo pra fazer o look do dia. Já teve bate-papo com a Alice agora. Que hoje foi o lançamento oficial da FHits TV. Uma plataforma 100% brasileira. E aí tá todo mundo aqui desesperado. Eu pego na mão do João e falo aí. Já, homem, você vai agora. Aí ele vai. Oi. Já tô com outro look. Porque já já tem jogo. E deixa eu mostrar pra vocês as meninas da FHits Friends Day. Oiêêê. Qual é o seu nome? Thaís, Carol, Lohini. Elas fazem parte do FHits Friends, gente. É muito legal o FHits Friends. Tem muita menina que já começou. Pra quanto tempo você faz, vocês têm de vlog? 5 anos. Olha. Tão de 10 a 10 em mim. Eu que tô achando que elas são novinhas, sou nada. Só eu que sou nova no pedaço. E hoje a gente tá fazendo gravação da MCN. E... Que é a primeira plataforma, a primeira network 100% brasileira de moda e beleza. Então eu vou fazer umas gravações aqui e é isso. Beijo. A gente tá indo pro jogo, pra semifinal do Brasil, no vôlei de praia. Terminou o jogo. Olha a minha cara, eu tô morta, gente. Tô muito cansada. Ei, Riu, vou comer. Bom dia, bom dia, leitoras lindas. Hoje eu estou tão feliz. Feliz. Continuo não tirando o meu esmalte. Essas lindas já estão todas prontas. Desculpa, tá? Ontem eu não consegui finalizar o vlog antes de dormir. Porque, sei lá, tava com a cabeça na lua. E é isso. Hoje eu olho meu look. Tô usando a jaqueta que eu customizei, que demorei uma hora. É um body e um short jeans. E a jaqueta eu customizei e o meu sapato é metalizado, da Cris Capuani. Beijo. Tchau. Ei, acabei de fotografar o Limpos. Estou com o meu amor da vida. E a gente está indo para a semifinal do futebol. Alô, estamos andando aqui. Já chegamos. Primeira vez, gente, que eu venho no estado de Maracanã. Nunca vim. E a gente está vindo. Eu e a Ani, ela está de par de vaso, meu. Dente caminho. Olha que legal. As nossas camisetas da Olímpicos tem um dos nossos nomes atrás, ó. Pegou. Eu nunca falo sobre maquiagem, eu falo sobre beleza no meu blog, então eu queria saber como é a sua relação com a beleza, com a vaidade. Você é vaidosa, se arruma bastante, faz drenagens linfáticas, gosta de arrumar o seu cabelo. Você que fez sua make, que sua make está linda, esporte. Eu achei. Me conta um pouco. Eu quero saber. Eu tenho, mas eu não sou tão vaidosa. Ai, meu Deus, tem que estar sempre linda. Não. Eu gosto de me arrumar, eu gosto de ler, eu gosto de ver vídeos, eu gosto de aprender. Vejo, não consigo fazer, mas gosto de ver. Mas eu tentei. Agora, não sou neurótica, mas também não sou uma pessoa, tipo, muita cara limpa. Até porque eu tenho melasma. Ai, logo, só o filtro mesmo, o primeiro filtro do Snap que salva de cara limpa. Eu queria aquele filtro na minha vida, senão eu faço um negocinho na pele e vou viver. Adoro fazer treinagem linfática, gosto de treinar, mas... Oi, leitoras lindas! Gente, eu falei que eu queria pegar essa menina e pôr ela num potinho, porque ela é a coisa mais fofucha do mundo. E muito engraçado, deixou o nosso queijê muito mais alegre. Não, e obrigada a vocês e eu amei te vindo. Foi muito legal, mesmo. Amei. Ai, a Fica, olha. Gente, eu realmente tô cansada agora. Acabou o bate-papo com a Fernandinha Souza. Tô com umas roupas aqui, que eu tenho um coquetel agora, só que eu tô com areia no pé que tava fotografando. Aí eu vou tomar um banho. E depois eu vou pra esse coquetel da Cris Capuani. Gente, a maior correria acabou de acabar. Tenho que sair correndo, porque eu vou pro jogo. Eu consegui a quarta de final do vôlei masculino. Então eu já vou me trocar e vou. Tô cansada, mulher, mas eu vou conseguir. Pronto, a pessoa já mudou em um minuto. Eu continuo a põe a descascada e ele tá me levando de novo pro jogo. Beijo. A gente viu a final. A gente viu a final e ainda conseguimos ser os primeiros a sair do estádio. Bora, partiu. Um Brasil. Oi, leitoras lindas, tudo bem? Já amanheceu, né? Você já tá vendo? Eu tava com aquela cara de acabada péssima. Agora eu já estou melhor. Estou apresentável. A gente tá indo pro jogo, eu e a Nhi. Nhi dá oi pra nós. Oi. O F-Hits House tá sendo muito especial ficar nessa casa. Eu já tô ficando triste que já tá chegando o dia de ir embora. Depois de amanhã eu já vou embora. Só tenho mais sexta-feira, porque sábado de amanhã eu já vou. Mas tá sendo muito, tipo, minha casa mesmo, sabe? Eu faço tudo lá. Eu tenho a mesma rotina que eu tenho na minha casa, só que os compromissos são no Rio de Janeiro. Eu fiquei passada com o serviço mesmo de qualidade. Foi uma casa que a gente alugou aqui pra ter a galera do F-Hits, todo mundo junto. E eu fiquei muito feliz porque tem esse serviço da gente se sentir em casa mesmo. Então se você vai vir com a família, enfim. Ou se você quer viajar com a família, vale muito a pena uma casa. Se você quiser ter essa sensação de estou em casa mesmo, fora de casa. Quando você for programar suas férias. E o mais legal, gente, é que eles têm casa no Brasil todo. Olha que bacana. Eu vou deixar o site aqui embaixo pra vocês, caso alguém se interesse, queira ver alguma coisa, enfim. Mas, enfim, só tô contando porque é muito legal realmente. Agora a gente tá indo pro jogo. Como eu disse pra vocês, de vôlei. Hoje não é Brasil, porque o Brasil não passou pra essa final aqui que a gente vai ver. Mas amanhã tem mais jogos que eu vou ver e aí tem Brasil. Porque quando tem o Brasil é muito mais legal, né? A gente torce com mais força. Fica mais divertido. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, hoje eu estou feliz, feliz, ao volto da minha mão. Dia, gente, 7h50 da manhã. Hoje é dia de vôlei na praia. Agora 8h40, a gente vai jogar. Tô com muita pressa de eu levantar, mas sim, bora. Ame o mar, Mariana. Saad. Saad. Chegamos. Hoje é vôlei de praia, olha a cara de acabada da pessoa. Você acha o quê? Que a gente vai ver vôlei de praia? A gente vai jogar, mulher. A gente vai jogar. E sabe que eu tô toda tampada assim pra jogar na praia? Porque eu não posso pegar sol. Esse mormaço aqui acaba com a vida, porque eu tô fazendo laser no corpo. Vou mostrar. Beijo. E aí, olha que lindo tudo aqui. Flores, esse carrinho. Vamos ter um dia de spa day. Gente, que talentosas. Que organização. Ah, estamos descendo pro nosso spa day. A gente vai ter manicure, só que eu já fiz a minha ontem com a granada, então não vou fazer. E vai ter reflexologia, que é as massagens nos pés. Aliás, acabei de fazer uma trança embutida aqui. A Mari que fez a dupla carioca, porque eu, minha filha, tô um desastre. E aí, vamos curtir aqui o nosso dia. Tchau. E eu já tô pronta, toda trabalhada pro jogo hoje da semifinal do Brasil. E aí, chegamos no jogo hoje de dia de semifinal do vôlei masculino. E vamos que vamos. E aí, vai, vai, vai. Mala feita, olha. Tô deixando tudo, tô indo embora. Não tem mais nada aqui, meu. Essa é toda fruta deste, menina. Não gosto de ir embora de nenhum lugar. Bom dia, bom dia. Bom dia. Hoje eu estou feliz. Feliz. E aí E aí E aí E aí Shake it off, shake it off